Oi, meus amores, minhas coisas mais lindas do mundo, que a minha sincerona veio aqui falar sobre o Womax, o emagrecedor milagroso, que todo mundo fala que é maravilhoso. Vou dar o meu depoimento. O Womax não emagrece, não emagrece, porque eu fiz a experiência, eu fiz o tratamento, como vocês podem ver, eu comprei várias dessa daqui, que não é barato, é super caro e não emagrece. Eu vi um vídeo aí, eu andei um monte de vídeo do pessoal falando que ele emagrece de 7 a 10 quilos na semana, que ele emagrece o que, é mentira, ele não emagrece. Pelo menos o meu metabolismo, pra minha pessoa, ele não funcionou, ó, não emagrece, ó, tá aqui, ó, tá até aqui, ó, ó, esse aqui tá lacrado, porque eu comprei um monte, tá? Vamos ver se esse aqui também tá lacrado, ainda é lacrado esse, porque o resto eu joguei tudo fora, tá? Não emagrece, tá? Não caia nessas coisas de internet, de remédio que emagrece, ó, não emagrece, tá? Pra mim, não resolveu, pro meu metabolismo, pro meu corpo, não resolveu, não gastem dinheiro à toa, isso aqui não resolve, além de ser caro, não faz efeito nenhum, não emagrece, pra mim, não resolveu, é o meu depoimento, o que aconteceu comigo, agora eu não sei com vocês. Um beijo, Keninha Sincerona, no pedaço.